O CIE, e assim que a gente encerra essa edição do Jornal do Amazonas, muito obrigada pela sua companhia. A gente se despede hoje mostrando pra você como é que tá nesse momento lá na Catedral Metropolitana de Manaus, onde tá acontecendo programação também, faz parte dos festejos da Nossa Senhora da Conceição, e mostrando pra você a Ponta Negra, onde hoje acontece uma pedalada inclusiva, com uma programação bem legal pra você acompanhar até por volta das 9 horas da noite. Pra você de casa, uma ótima noite de sábado, a gente volta a se encontrar na semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri